Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu fiz uma pintura na porta lá da casa da minha irmã e filmei o passo a passo para vocês. Eu usei o produto Osmocolor, que é o Stein, é um produto pronto para uso, tá? É muito bom esse produto para pintura de madeira nova, né? Ele precisa ser para a primeira pintura porque ele precisa impregnar na madeira. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a diferença do verniz e do Stein, então se você ainda não viu, vou deixar aqui o card com o vídeo para te assistir depois desse, tá bom? A cor escolhida por ela e pelo esposo dela foi a cor natural, então fica até o final do vídeo para te ver a diferença do antes e depois que eu fiz. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, espero muito que vocês gostem, fique agora com o passo a passo do vídeo. Aqui então eu mostro a porta crua antes da pintura, como que ela era o original da madeira. O primeiro passo a gente começa lixando toda a superfície para tirar as felpas que tem. Depois da lixa, sempre passa um paninho úmido para tirar a poeira. Aqui eu mostro o produto que eu estou usando e o pincel que é o mais indicado para a aplicação dele. Mistura sempre com uma madeirinha, um misturador mesmo, tem que ser quadradinho, nunca redondo. Começa a aplicação da primeira demão. Música 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 Aí eu aguardo o tempo de 12 a 24 horas para o vídeo. Para a aplicação da segunda demão. Se necessário eu tenho que lixar, dependendo da madeira, porque às vezes ela arrepia um pouquinho. Foi o caso aqui, então eu dei uma lixada. E aí começa a aplicação da segunda demão. Música 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 Música